Estava tudo terminado, quando disse que está consumado, a terra então me premeu Foi daí que percebeu que havia matado um errado e alguém apavorado Tritava, meu Deus, verdadeiramente ele era o rei dos judeus Foi levado ao chegado, mas já estava decretado, era pena por três dias, o abismo desceria Após tomar a chave da morte do inferno, Jesus ressuscitou Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus Tá filmando? Ah Foi por mim e por você E por você E o meu Jesus morreu Mesmo sendo condenado Foi ferido, foi humilhado Foi um réu sem merecer E o meu Jesus morreu Jesus morreu Estava tudo terminado, quando disse que está consumado, a terra então me premeu Foi daí que percebeu que havia matado um errado e alguém apavorado Gritava, meu Deus, verdadeiramente ele era o rei dos judeus Foi levado ao chegado, mas já estava decretado, era pena por três dias, o abismo desceria Após tomar a chave da morte do inferno, Jesus ressuscitou Aleluia 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 Ok Aleluia Aleluia meu pai, meu pai, meus irmãos, e diz-lhe que eu subo para o meu pai, o nosso pai, o meu Deus e o nosso Deus, e ela saiu maravilhada a dizer, conversa isso amigo, ele ressuscitou, ele não está dentro do túmulo, o túmulo está vazio, ele ressuscitou, Deus, João, Tiago, Jesus ressuscitou, ele não está dentro do túmulo, o túmulo está vazio, ele vive, ele vive, aleluia, ele está presente aqui nesta noite, neste lugar para te dar vida, amém, e agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém.